Música Meu bem eu peço seja mais compreensiva E não reclame quando falta o meu calor Você precisa procurar compreender Que essa vida não é feita só de amor O meu trabalho não lhe traz felicidade Porque com ele ia o tempo de você Se eu pudesse me manter sem trabalhar Não ficaria um minuto sem viver Música Chora Porque chora Já me cansei de ver o seu branco morrer Reclama Porque reclama Do meu trabalho Dependendo Não ficaria um minuto sem viver Música Temos juntos quase sempre discutimos Que maltratamos nosso verdadeiro amor Na minha ausência você chora de saudade Saudade e graça que nos causa tanta dor Saiba querida que também sofro demais Quando demoram pra voltar ao nosso lar Mas é preciso que você se acostume Ficar em casa me esperando sem chorar Chora Chora Porque chora Chora Não ficaria um minuto sem viver Não ficaria um minuto sem viver Porque chora Não ficaria um minuto sem viver E não ficaria um minuto sem viver